E aí galera, beleza? Papai, aqui o América Xingu, Tony falando aqui pra vocês Hoje eu tô fazendo DX aqui com o meu Delta, um rádio de mais de 30 anos O microfone aqui, um eletreto O Zé montou pra mim aí o microfone de eletreto, o áudio do rádio ficou muito forte Eu fiz muito DX, tá aí no canal, vários DX Com República Tcheca, com Índia, com... Eu fiz short e fiz vídeo grande Dá uma olhada que vale a pena o juiz de tão maneiro E são bons DX, são bons DX E tem um approach de como fazer o DX, acho que é legal isso Porque eu tô com o telefone na mão e o rádio Tem um botão aqui que falta eu colocar aqui uma porquinha aqui, entendeu? Porque na hora que eu montei ele, eu troquei essa chave, ele tinha colocado uma outra chave Mas que não coube aqui a chave, só essa que coube Então eu tenho que fazer, botar aqui uma porca ainda, não coloquei Mas tá aí o deltão, pô, bonitão Tô me amarrando a operar com rádio de 30 anos Foi meu primeiro, assim, HF, né? Quero mostrar ele pra vocês aqui, que eu tenho mó carinho por esse rádio aqui Tá legal? Vou mostrar ele um pouquinho, não sei se pegou Porque o vidro tá ali, tá com muita iluminação Apesar de eu ter acendido aqui a luz do quarto, né? Mas tá rolando muito DX e tem hoje um contest aí rolando É o SAC Scandinavian Contest Eu já participei várias vezes, ganhei um monte Maneiro esse contest, bacana, estação são boas Da Scandinavia, todos eles vão em cima Fica legal Fiz até uns contatos aqui no contest com o Delta Anotei ali o horário e tudo pra depois jogar lá no logo Falou galera, um abraço, tudo de bom? Tô por aqui, perguntas Que quiserem perguntar sobre antena Que antena vocês querem construir Tá legal? E depois eu vou mostrar um outro equipamento aqui Que eu tô testando aqui E ele tá... Parece que ele tá transmitindo Eu vou tentar ver se consigo botar ele profissional, tá bom? Um abraço pra vocês 73, Papai Hank 1, América Xingu